Um bate-papo mais que especial começa o programa Insight TV de hoje. Você vai conhecer um pouco mais da modelo e atriz Bettina Perfol, que nasceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Foi um dos destaques mundiais da beleza brasileira. E detalhe, atualmente a atriz faz parte do elenco da Ministério Global, Afinal, o que querem as mulheres? Bettina esteve no Piauí a convite da amiga Carla e também do amigo Carvalho Neto para a Desílio Especial na Celebration. Adora o Piauí e namora com o filho de piauiense, como você verá na matéria a partir de agora. Veja só. A partir de agora, vamos falar um pouco mais sobre esse universo da beleza feminina, moda, claro, baladas e sucesso. Com essa verdadeira beldade que está aqui com a gente, que nasceu em Balneário de Camboriú, que tem laços fortes atualmente com o Piauí. Betinha Perfol é a nossa convidada, está aqui no momento especial, veio desfilar a convite da K2 para a festa Celebration. Bem-vinda então. Você que está atualmente como atriz, como é essa nova experiência para você, Betinha? Ah, eu estou adorando, né? Estou gostando muito. Então, eu comecei esse... O trabalho atual é fruto de um longo investimento na carreira de atriz, na verdade. Eu estudei cinema, fiz teatro, me formei em artes cênicas e logo depois que eu tirei meu DRT, então eu tive esse convite para essa minissérie. Afinal, o que querem as mulheres? Como é que é esse enredo? Como é que está sendo essa experiência? Não, está muito bacana, está muito bacana. Foi um projeto muito legal, né? Dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, que é um gênio, né? Diretor incrível. E o elenco é muito bom, um elenco bacana, né? Com pessoas muito, muito profissionais, que eu admiro muito. Eu estou adorando. Foram quatro meses intensos gravando direto. Agora já está no ar, afinal, o que querem as mulheres. Que estreia especial, né? Numa minissérie, com esse gabarito, com um elenco também muito especial. É. Foi um presente de Deus. Muito bacana mesmo. Uma experiência incrível. A melhor escola que eu poderia ter tido foi esse presente, esse papel nessa minissérie. Então, a Bettina começou nas Passarelas Internacionais aos 13 anos, quando foi vencedora do Elite Nacional, ficou entre as cinco mundiais. Como é que foi despertar, de repente, para esse mundo da moda? Então, na verdade, eu não tinha ideia que seria modelo, né, Rio? Eu sempre quis ser veterinária. Gostava muito dessa coisa de atuar, imitar, brincar. Mas foi tudo por acaso. Estava no Rio de Férias, daí minha tia conheceu uma pessoa que falou, Nossa, sua sobrinha tem que ser modelo e tem que ser, e tem que ser. Beleza, altura, 1,81m. Magrela, 1,81m, né? Aí, o que minha tia fez? Minha tia pegou e começou a falar com a minha mãe. Tem que deixar, tem que deixar, tem que deixar. Não sei, até hoje nós não sabemos como ela conseguiu, né? Porque minha mãe mora em Santa Catarina, eu era muito novinha. Tanto fez, tanto fez, que minha mãe deixou. Eu voltei para o Rio depois das aulas para representar a etapa carioca, né? Eu comecei pelo Rio. Ganhei, daí fui para São Paulo, daí teve o Nacional também. Aí a gente foi para a etapa Internacional. E no fim das contas, quando a gente veio, já estava trabalhando, já estava morando fora do Brasil. Como é que foi essa temporada fora do Brasil? Você morou em muitos países aí. Foi muito bacana. Nova York? Nova York, morei na Espanha, morei na Itália. Eu vejei pelo mundo inteiro a trabalho. Fez trabalhos importantes também. Trabalhos muito bacanas. Nossa, no mundo inteiro, muito legal. É impressionante, eu acho, a semelhança de Balneário Camboriú com o Rio de Janeiro. Inclusive, tem o Cristo também iluminado, que muda de cores. Isso é bem legal, não é? Já tinha quando você foi? Já tinha. É? Então, eu falo que Balneário é Copacabana. É o meu Rio de Janeiro, né? Eu vejo Copacabana, assim, eu olho de Balneário, é tipo isso. Tiraram daqui e colocaram lá. Eu gosto muito da minha cidade, isso é suspeita, assim. Eu adoro. Eu vou para lá todo mês, porque minha família, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, meu pai, está todo mundo lá. Então, eu estava lá até com o Marcos no final de semana passada. E a primeira folguinha que dá um pulinho lá. Ok, então, já que ela falou no Marcos, vamos falar então de Piauí. O Marcos é filho do José Moraes, que é piauiense. A Betinha namora com ele há pouco mais de um ano. E detalhe, está apaixonada pelo Piauí, sempre vem aqui. E tem bons amigos hoje aqui no estado. Vou te falar, viu? Fã do Piauí. Desde que eu conheci, não largo mais. Pena que não é tão perto, né? Porque senão eu estava aqui todo final de semana. Hoje, por exemplo, você aproveitou para ir no Ponte Velho. Não vou falar mais. Ainda como direto comida daqui. É, mandam para você. Como é que é? Chega até lá. Meu sogro. Os Amorais adoram, não é? Meu sogro, importa tudo. Ele falou que na cozinha dele sempre tem doces, carnes, frutos do mar. Tudo que é do Piauí. Caranguejo e farofa e farinha daqui, não sei o quê. Toda semana eu vou lá comer alguma coisa do Piauí na casa dele. E quando você está aqui com a Carla, também aproveita para conhecer um pouco mais do estado. Você esteve no Ponte Velho, conhecendo o artesanato, as peças de argila e vai levando muita coisa, hein? Fala, eu vim com uma mala pequena, estou indo com carregamento. Betinho, o que esperar então desse novo momento que você vive como atriz? A minisséria está um sucesso. Está muito bacana. Pretende se estender um pouco mais, que eu soube, né? De acordo com a repercussão e o Bob que está aqui. Então, existem outros projetos com roteiro, né? Assim, ideias que podem... Isso eu não sei ainda o que vai acontecer. Mas eu trabalho como modelo muito ainda, faço muita felicidade, muito desfile. E agora, eu estava pensando em fazer um curso também de direção, né? Olha, está apaixonada mesmo então por televisão, por cinema. Só que eu tenho que encontrar tempo, porque não dá para fazer tudo. A gente acabou de terminar a gravação. Foram quatro meses de gravação? Quatro meses, direto no Projac e cenas externas, né? Muita Copacabana, foi muita cena externa gravada. Agora eu quero dar final de ano, quero ver se eu consigo tirar uns diazinhos para ir para Camboriú também. Ficar com a minha família de novo, mais uns dias. E começo do ano, vamos embora de novo. Olha só, a Betinha fez o desfile especial da K2 e ficou na festa, curtiu com todo mundo. Deu para ver como é que as pessoas celebram a vida, a amizade aqui, o sucesso. O povo animado, viu? Te falar que a festa... E fiquei. E dancei. Ficou, e dançou, se animou mesmo. Rapaz... Paulo Ricardo arrasando daquele jeito. Paulo Ricardo lá estava 100% ligado, show animado, gente bonita. Te falar. E olha que eu tenho convite de festa, viu? Essa festa arrasou. Vou voltar para casa 5 da manhã. Próximo ano tem que ver novamente, 10 anos de celebração. Ah, vem. Eu queria conhecê-la um pouco mais, saber um pouco mais da sua intimidade. Estou curioso, estou encantado também, né? Ah, obrigada. Eu queria que você se definisse para a gente. Nossa! Eu? Ah, não tem muito segredo não. Sou uma pessoa feliz, eu sou tranquila. Eu sigo algumas... Eu tenho uma filosofia de vida que é simples, assim. Não faça para o outro o que você não quer que faça com você. Seja sempre você mesma. Vive em paz, tranquila. Sempre apaixonada, a gente percebe que você tem um carisma especial. Realmente parece muito festiva, muito intensa. Exatamente, eu sou intensa. Sou intensa. É, eu não gosto de nada muito superficial, sabe? Eu sou uma pessoa mais profunda, assim. Mas a vida tem que ter essa leveza, você tem que saber pensar coisas boas, fazer bem para o próximo. Amar, 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 né? Eu acho que tudo vem. Quando você faz as coisas de coração, volta. É verdade. O bem sempre prevalece em tudo, né? Graças a Deus. Eu queria que você nos falasse sobre a sua perspectiva agora e a expectativa diante da estreia, da minissérie. Tem projeto já para o futuro? Então, acabei de terminar, né? Conta de férias, praticamente. Agora a gente teve a coletiva de imprensa esses dias. Então ainda estou aguardando para ver. Eu tive um convite da Record agora, mas também não quis me antecipar. Eu tenho que esperar um pouco. Eu tenho minha assessoria agora que pede para esperar, porque eu estou trabalhando muito como modelo também, fazendo muitos trabalhos, campanhas, publicidades. Então eu tenho que dar uma paradinha e esperar um pouco para ver o que vai acontecer no projeto. Estudar o que é melhor, se é melhor continuar, esperar, aceitar outra proposta. Mas como a minissérie nem passou ainda, eu tenho um contrato que eu tenho que esperar, entendeu? Pois é, ainda vai durar um pouco mais, né? Exatamente. Após atualmente as quintas-feiras, né? É, toda quinta. Ok, Betinho, então. Bem-vinda ao Piauí. Volte mais vezes. Estou feliz, viu, com a sua presença aqui. Ah, eu que estou muito feliz. Te espero no próximo ano, 10 anos de ensaio. Estarei aqui, com Marquinhos. Se bobear meu sogro também. Ok, então. Beijo, então. Tchau, meu querido. Parabéns. Foi incrível, foi um prazer. Igualmente. Bem-vinda, viu? Adorei, adorei, adorei. E eu volto, viu? E aí